Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Katira, é um grande razão. É um prazer te conhecer. Como vocês estão? Bem, nos preparativos pro casamento. Ah, parabéns. Veio pro bolo de casamento? Na despedida de solteira. Despedida de solteira. Isso, vamos dar uma festa. E queremos um bolo especial para a festa. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu fiz uma promessa pra minha mãe e não posso fazer bolos eróticos, tá bom? Eu adoraria fazer um bolo pra vocês, mas não posso, senão minha mãe me mata. Vai ficar muito bom. Vai ser talia livre, isso. Tudo bem, pode ser. Como minha mãe diz, nada de bolos eróticos na Carlos Bakery. Nós pensamos em alguma coisa tipo uma cena de clube de estrito. Nada de sacanagem. Como chamam isso mesmo? Sensual. Nós não vamos fazer esses bolos. Esquece e pronto. Não quero saber de nada disso. Não, 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 não. Não posso fazer, nem me peça. Me fala um pouco mais sobre a despedida de solteira. Ah, bom, somos mais ou menos sete ou oito amigas. Vamos dar uma volta por Roboken mesmo. Ah, não tem nada melhor. É uma noite e tanto. É mesmo, vai ser maravilhoso. Fantástico. Nosso grupo é bem legal. E vem cá, você tá noiva ou namorando há quanto tempo? Estamos juntos há quatro anos, mas temos um ano de noivado. Tá, e você é a primeira da sua turma que vai casar ou não? Não, ela foi mais rápida daqui. Ah, meus parabéns, que legal. Obrigada. Tá casada há quanto tempo? Vamos fazer nove anos. Nossa, eu já tô há 15 anos com a minha esposa. Qual é o seu conselho? O segredo é sim, senhora. É isso. É o que eu sempre digo pro meu marido. Eu digo sim, meu amor. Esposa feliz, vida feliz. É isso. Quando eu chegar aos 15 anos, eu volto. É isso. E aí eu me comendo outro bolo. Pode deixar que a gente faz. Pra renovar meus votos. Incrível como com o passar dos anos, as despedidas de solteiras cresceram tanto, né? Elas fazem um evento. O que fazer pra uma despedida de solteira? Muito luxo, muito brilho. Chicotes, algemas. Tá zoando, tá zoando. Eu pensei em fazer um bolo com mais classe. Tá legal. Quando penso numa despedida de solteira, eu penso em fazer uma faixa e escrever noiva. Eu acho que isso não pode faltar de jeito nenhum. E se a gente fizer tipo um espartilho de renda bem sensual com uma faixa por cima? Legal. Tipo uma... Tipo uma faixa, escrito noiva. Minha mãe disse nada de bolos eróticos. Não falou sobre bolos de lingerie. Beleza, então vamos fazer isso. Vamos fazer um bolo espartilho. Tá legal? Por mim. Beleza. Muito obrigado. O que pensou em fazer? Uma tecuminha de morango com daiquiri? É. Beleza. Daiquiri com morango é bem simples. Nós vamos misturar nosso creme de manteiga suíço. Beleza. Vou experimentar seu creme de morango com daiquiri. Tá bonito? Nossa. Que delícia. Depois que nós recheamos o bolo com alguns morangos e daiquiri, eu e a Bec vamos cortá-lo no formato do espartilho. Temos que fazer algo bem voluptuoso. Claro. Vou pôr a cobertura e a gente bota pra quebrar. Temos que fazer algo bem voluptuoso. 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 Obrigado.